Boa tarde galera, esse é mais um cabeçote do nosso amigo Kininin Motors O mesmo apresenta uma trinca com extensão para um lado de escape e a outra extensão para o lado de admissão Senhores observem, neste caso será removido e preservadas uma série de escape e uma série de admissão Tá certo galera? Lembrem-se galera que eu mostrei para vocês o lado de escape Agora eu estou filmando o lado de admissão A trinca é menos intensa Veja que desse lado nem aparece a trinca, mas mesmo assim eu vou rasquetear essa parte de admissão também Justamente para nos preservarmos de qualquer futura trinca, beleza? Esse aqui é um serviço da Motoshow do nosso amigo Kinin Motors Da parte da rosca da vela já foi removido parte da trinca Agora eu vou ter que remover essa sede Para tirar aquela outra trinca que está ali dentro, tá certo galera? Esse é o nosso amigo Kinin Motors Serviço executado na Motoshow Aqui é ao vivo galera Aqui é ao vivo e a cores Aí galera Removida a 2-7 Removida a extensão da trinca Tanto para o lado de escape Quanto para o lado de admissão Então o serviço da Motoshow Vai ser preenchido agora no processo de fusão TIG E posteriormente postarei os próximos vídeos para os senhores Vamos trabalhar? Vamos trabalhar?